MÚSICA Pinho? Olá, bebê. Canho de paraquedas? Não, do carro. Júlio com o juízo. A saudade. Do Brasil? De você. Enlouqueceu. Só de te ver. Eu não quero jogar. Nem com a memória? Muito menos com a memória. Que pena. Pega o teu rumo. Tô pegando. Teu rumo é fora daqui. Nunca foi. Vai acampar? O lugar é lindo. E a vista é melhor ainda? Você é louco. É chavão, mas eu vou dizer. Eu sou louco por você. Ainda. Vaza. Tô vazando. Mas, ué, depois a gente se fala, hein? Tô. Tô vazando. Tô vazando. Tô vazando. Tô vazando. Pilar? Pilar, o que é isso? O que ela está fazendo aqui? Ah, não. Fala certo. O que é isso? Alguém pode me explicar o que é isso aqui? Ele me obrigou, Pilar. O Pilar está maluco. É, com a gente aqui dentro. Nenhuma chance. Pai, ele é forte. Se eu não fizesse... Chega! Já para a minha sala. Eu, Pai? Agora! Pai, você poderia pelo menos ter me deixado colocar outra roupa. Não fala comigo, Pilar. Você está muito estranho, viu? Está aí já faz um tempinho e... E você acha que eu sou muito idiota? Claro que não, Pai. Eu posso entrar, seu Jardim? Eu sei que não foi você. Pai. Pilar, quando você decidir fazer maldade, aprende primeiro. Você mandou uma mensagem para mim no seu celular. Ela foi a lei. Como assim? Ela deve ter colocado o Diego, o Tomás e eu para dormir. É. Eu já tinha reparado. Pai, ele tem uma banda. Você não vai parar nunca? Pedro, eu espero que isso fique só entre nós. Claro que eu não vou contar para ninguém. Eu fico muito agradecido. Então eu vou nessa. Pai, ele e aquele bando... Nem mais uma palavra, Pilar. Eu não te criei para fazer essas coisas. Eu só queria... Me meter na vida deles. Pilar, a sua punição dessa vez vai ser muito séria. É ruim. Sim, você. Que punição? Eu vou pensar. Por favor, sai da minha frente. Se tranca no quarto e não apareça aqui antes de ser chamada. Ai. Agora. Além de tudo, ela é burra. Graças a Deus que ela é burra, né? Eu nunca vi, Milena, sem noção, cara. Ai, a gente sempre perde tempo falando da Pilar, né? Queria o quê? Depois de tudo que ela faz? Aí, a sala do diretor é onde? É, aluno novo? Perdido. Ah, aqui é uma confusão, né? Eu já estava vendo o jardim, fiz um desvio, um paraquê. Ah, então, bora lá que eu te levo lá no Jonas. Até mais é melhor deixar o violão. O meu companheiro não sai do lado, não. Bom, então, tu leva ele lá? Levo. É. Beleza, vai embora. O seu currículo é muito bom, seu Fábio. É, Binho. Como? É, Binho. O nome é Binho. Fabinho? Não, não. O Fá e o Dispenso. É só Binho mesmo. Feliz não são usados em conversas formais. Ah, bora pra informal, então. Você tem um problema sério de atitude, não? O senhor tem um colégio sério, não. Não há problema nenhum. Só atitude mesmo. Onde é que dá a documentação de seus pais? Está no bolso deles. Eu sou emancipado. Você olha na folha 5, parágrafo 2. Algum motivo especial pra se transferir pra cá? Ah, o clima. Faz um bem danado a saúde. Tô falando do colégio. Ah, eu também, pô. Mó clima bom. Você vai até o final, que já tem um cheque cobrindo o semestre inteiro. Não quer nem conhecer o colégio primeiro? Ah, não precisa, não. A parte que me interessa já conheço bem. O que quer ser? O currículo. Impressionante. Eu não tenho certeza se você tem um perfil adequado pra ser aluno aqui. Mas se você quiser, a gente usa o outro perfil. Você tem sempre uma respostinha na ponta da língua? É o que os professores costumam dizer. Você pode até olhar minhas notas. Tô vendo. São ótimas. É, notas ótimas e conta bancária melhor ainda. Tá faltando alguma coisa? Me tratar com um pouquinho mais de respeito. O senhor tem razão. O senhor diretor, me desculpa. Eu tava muito preocupado em causar uma boa impressão, sabe? E é claro que eu adoraria fazer um tour pelo seu colégio. Só quis dizer que sua reputação procede. E eu gostaria muito mesmo de vir estudar aqui. Muito bem. Então, vamos dar uma volta, né? Vamos. Essa é uma das costas. Legal. Interessante. Pô, tô gostando. Lá nela. Desculpa. Pô, foi mal. Tudo bem. É, acho que ele gostou de você, hein? Também quem pode culpar o pobre do violão. Fábio, você devia ter deixado suas coisas na minha sala. Não, eu não me separo das minhas coisas, muito menos meu violão. Você entende que instrumentos musicais não são permitidos nesse colégio? Depois a gente vê isso. Ai, eu curti o visor, hein? Vou aproveitar, Fábio, e te apresentar o nosso professor de matemática, que também me auxilia na administração do colégio. Oi. Arthur, esse é o Fábio Soares de Castro. Fábio. Arthur Paz. Vinho. Aí, você segue mais a cena de San Diego da Califórnia ou de Nova York? Já vi que você é mais clássico. Curti Byron, Goethe. Acho melhor você conversar com o Vicente, que é o nosso professor de literatura. Saquei. Enquanto isso, Arthur, eu vi que vocês se entenderam muito bem. Então, continua o tour com o Fábio, que eu tenho mais o que fazer. Você jura? Fabio, dá um jeito nisso ter o violão, hein? Já viu a nossa quadra de esportes? Pô, cara, eu tenho uma ideia melhor. Eu tô pirando de fome. Onde é que tem um rango bom aqui? Vem. Vem, que eu te levo até a cantina. O que é isso, gente? Que lindo. Tem cara de rico. Essa roupa. Você é estilo, Maria. Vai por mim. Bom, este aqui é Fábio. Eu esqueci o sobrenome. É um novo aluno ou quase aluno? Você vira aí. E aí? E aí? Tranquilo? Tranquilo. Tá com fome, irmão? Tô com muita. Nossa, fica aí. Será que ela conhece alguém? Tô perdo, pelo visto. Dá pra fechar a boca? Márcia. Márcia? Oi. Então quer dizer que agora você anda em bando? Que bando? O bando não se conhece, é ele. Mas de quando, amiga? Espera aí, eles bem, ele vai. Baby? Esse é o Binho. Binho? Porque o nome é meio comprido, aí a Roberta prefere me chamar de Binho. O que é esse, Roberta? Ele foi meu namorado. Ainda gosta de suco de uva? Ô, Roberta, explica pra ele que agora você... Olha só, depois eu sento e escuto tudo, que agora eu tô varado de fome, sacou? Suco de uva, baby. Quem somos nós? Como assim, professor? Bom, eu sou o Tomás Camposalho, muito prazer. Sim! Venha pra frente, por favor. Vou segurar aqui. Aqui, assim, na frente. Tem senhor hoje? Senhoras e senhores, Tomás! Mas o que há além do nome? Você é o cara divertido, relaxado, autoastral? Ou é o cara tenso e deprimido? De dias atrás? É o sujeito inseguro na vida ou inseguro no amor? Não responde, volta pro seu lugar. Guarda, isso vale pra todo mundo, pra mim também. Somos quem mostramos pro mundo ou somos aquela pessoa aqui dentro? Que nem sempre temos coragem de mostrar. Dá um pouco de cada coisa, professor? Com certeza. Ou não. Quem sabe? Entendi. Vou ler uma coisa aqui pra vocês. Fiz de mim o que não soube. Não é maravilhoso isso? Fiz de mim o que não soube. E o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vestia era errado. Conheceram-me logo por quem não era. E não desmenti. E perdi-me. Quando quis tirar a máscara, ela estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão. Tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história pra provar que sou sublime. Alguém aqui conhece isso? Tabacaria. Muito bem, é Fábio, né? Binho. Muito bem, Binho. Adoro o Álvaro de Campos. Eu que te apresentei, lembra? Eu que te apresentei, lembra. Busado. Calma, Diego. Calma, o cara deu sorte. Relaxa. Alguém sabe o que isso significa? É, até que ponto as nossas certezas, mesmo as mais pessoais, são reais ou apenas projeções, né? A gente se define pro mundo ou a gente se deixa definir? Muito bem. Por exemplo, não sou nada. Nunca serei nada, não posso nem querer ser nada. Agora, fora isso, eu tenho em mim todos os sonhos do mundo. É, Diego, você tinha razão. Acaba com a raça desse metido.